glória a Deus glória aleluia Jesus louvado seja o teu nome papai o teu nome que vive o teu nome que reina para todos sempre o pai nós te louvamos o pai por mais esse dia nós te agradecemos nós te rendemos graça te rendemos adoração a ti meu pai tu és digno a Deus de toda a honra tu és digno a Deus de toda glória tu és tal pai no controle de toda a situação Senhor pai perdoa nossos pecados perdoa meu pai nossas faltas pai conceda para nós a graça conceda para nós a vitória meu pai nos ajude meu pai a vencer os dias difíceis a vencer os dias maus a tua igreja crama pelo Maranata ora vem Senhor Jesus tua igreja anseia por esse dia meu pai pai tem de misericórdia de nós visite a todos nossos irmãos que fazem parte do canal do canal João Peixoto do canal Lideni Peixoto do canal Viva com Deus visite a todos meu pai dê a graça dê a vitória os teus servos ó Senhor da glória abençoe teu povo meu pai em nome de Jesus abençoe a todos os nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto do canal Lideni Peixoto do canal viva com Deus ó Deus da vitória o teu povo Senhor abençoe os irmãos que nos ajuda no projeto pão em salvação multiplique para os teus filhos meu pai o senhor está no comando meu pai o senhor está no contorno de toda a situação visite aqueles que estão embaraçados com este mundo meu pai quantos irmãos quantos crentes quantos maranatas embaraçados com as coisas desta vida embaraçado com a sujeira desse mundo Senhor e se esquece de voltar para ti não estão olhando para cima mais estão olhando para baixo meu pai ó Deus tem misericórdia desse povo Senhor tem de misericórdia desse povo ó Jesus de Nazaré misericórdia tem misericórdia não nos deixe meu pai nos contextualizar não nos deixe nos embaraçar com os negócios desta vida meu pai a tua igreja está por um fio a ser arrebatada mas muitos já retrocederam muitos já voltaram para o Egito Senhor muitos já estão de olho no Egito Senhor não estão olhando mais para o espiritual não estão olhando mais para a terra prometida meu pai tem de misericórdia em nome de Jesus tenha compaixão do teu povo Senhor dá-nos a graça dá-nos a vitória nos ajude meu pai Maranata agora vem Senhor Jesus venha nos buscar Senhor em nome de Jesus